Você sabia que o Condomínio Patrimônio do Carmo é considerado um dos melhores condomínios para se morar na região? Música 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 Com um lazer completo e a segurança 24 horas, o Patrimônio do Carmo é ideal para quem busca segurança, tranquilidade, conexão com a natureza e conforto. Música Música Então entre em contato com a Proinvest, agende sua visita e venha morar no Patrimônio do Carmo, que é um dos condomínios mais requisitados da região. Música Música